Música Senhoras e senhores, a Sui Girl Favorites está de volta com mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje vamos ver aqui o mod da Versus Usagi de Friday Night Funk Eu já aviso desde já pra vocês meus consagrados, preparem os seus corações Porque muito provavelmente vocês vão se apaixonar por essa personagem aqui Apesar de ser linda de morrer, ela tem uma história por trás E aparentemente o pai também está por trás disso Então vamos ver agora quem é essa personagem de veras interessante Antes de partirmos pro jogo, já sabe, deixa um like bacana aqui nesse vídeo Pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui Porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco todos os dias Sobre qualquer coisa, especialmente sobre... Eu meio que buguei um pouco a frase, entendeu? Você sempre ouvi isso nos vídeos E se inscreva aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade aqui nesta doideira de canal Dito isso, vamos conhecer então essa indivídua chamada Usagi E vamos ver aí o que ela tem pra nós Amor, ela parece com você Eu avisei pra vocês, minhas senhoras e senhores Estamos aqui então na tela de título do mod Versus Usagi Dá pra ver que ela é uma pessoa linda de morrer, como eu falei pra vocês Não se apaixonem, segurem os corações e vamos ver aqui o que ela tem pra nós Porque parece que ela não é tão boa assim, né? Se ela está envolvido com o pai, é porque ela não é tão boa Então vamos ver aqui o que a gente pode aguardar, tá ligado? Eu adorei as unhas dela Linda demais, velho Olha essa arte no fundo, que da hora, velho Caraca, deixa eu ver melhor essa arte aqui Bom, como vocês podem ver, eu só que uso a Key de Engine Ou seja, massacrar setas é comigo mesmo Não sei se vai ser um modo difícil, nunca sei, na real Ó, a namorada se sente intimidada A namorada se tá se sentindo intimidada pela cara dela Acho que ela achou uma concorrente à altura, tá ligado? E o namorado só... É, rapaz Essa aí vai dar trabalho Bom, vamos começar então com essa parada Não vou ficar mexendo muito nos options aqui Vamos direto no Story Mode aqui Porque parece que vai ter diálogo e os caralho a quatro Vai ter muita coisa aqui, tá ligado? Bom, temos as semanas normais aqui E a Bonus Week, que no caso é da própria Usagi, né? É meio estranho falar Usagi, tá ligado? É porque eu tô falando, sei lá, o nome de doença venérea da índia, velho Não faço ideia, tá ligado? Mas enfim, Usagi, Fit, Allen, Underline, Majora Acho que seria provavelmente alguma ajudante, assistente Alguém que trabalhou no mod, eu não sei Vamos descobrir Bom, temos as três dificuldades aqui Vamos então no Hard E temos duas músicas aqui, aparentemente Infelizmente só duas Uma pena, a gente vai passar tão pouco tempo com essa mina aqui Shadow Lady, que seria a moça das sombras E Bullets, que seria bala, munição, arma, enfim Foda-se Vamos começar então E vamos ver Quem que é essa desgramenta aqui Tomara que o jogo não... Ué Hã? What? O que que é isso, velho? Tem... Caralho, o bagulho é animado O bagulho é quadrinho, velho Caralho, que da hora Nossa, tá bom, vamos lá, vamos lá Então, aparentemente ele fez algum esquema Que ele trocou a caixa de diálogo Pelos quadrinhos, velho Então vai ter uma representação visual melhor Tá me lembrando aquele mod lá do boyfriend no hospital, tá ligado? Mas enfim, vamos lá O Zag, eu preciso te perguntar uma coisa Ele tá na casa lá dos Spooks, tá ligado? Então acho que essa é a casa dele, de fato Talvez O que você precisa agora? Ah, é, realmente Dá pra ver que o efeito sonar é da caixa de diálogo, tá ligado? Eu preciso que você ensine uma lição a alguém Outro namo... Outro namorado da sua filha? Haha, quem é? Ele tem cabelo azul Ele é pequeno E ele é um rapper E isso... Parece... E ele faz sons ao invés de falar É, isso aí ele acertou na música, tá ligado? Então já dá pra ver que a Uzag É uma assistente aí contratada pelo pai Recorrente Dá pra ver que ela já deu um trato em muitos namorados Caralho, que pai possessivo, velho Vou chutar o saco dele Eu disse chutar, chutar, chute Futebol, bola Ha, chutei, gol Foi isso que eu falei Não escuto a coisa errada, não Ah, alguém vai acompanhar você Ô, louco Ai, que fofa essa segunda animação dela Eles estarão no lugar onde eu te indiquei Cuide da minha filha Ela ainda é uma garotinha Você sabe que ela é mais velha que isso, né? Olha, segurando o cash na mão Cheio da grana, velho Será que ele é político? Não sei Fica a reflexão no ar aí Ah, o Pico Ô, louco O Pico tá de volta Já dá pra ver pelo background Que a batalha vai ser no mesmo do Pico, tá ligado? Vamos fazer uma voz pro Pico Isto aqui Pico? O Zag? É, enquanto isso Antes da semana 3 Você precisa ir agora Tudo bem Rapaz, então Então o Pico é assistente Caralho Assistente não Parceiro, né? Caralho Então isso se passa antes da semana 3 Legal, bacana Você sabe quem é? Eu só sei indicações e a aparência dele É ele, Pico Ele? Ih, vai reconhecer Ih, é meu ex-boy Fudeu Eu conheço ele, o Zag Eu não posso É, então Ele deixa implícito aí Que eles têm uma relação Uma relação Não uma relação, né? Mas que eles se conhecem Mas pela lore a gente já sabe que eles tiveram uma reação Tá ligado? Uma reação Uma relação Tadinha a cara da Ron Não é, eu acho que eu vou matar Ih, eu tenho uma ideia Ô, louco Achei que ela ia beijar Vamos fazer do jeito dele Já falei Caralho Vai ter aqui no ar mesmo Porra Vou ter que censurar o vídeo Vamos deixar isso difícil Ele estará lutando pela sua vida indiretamente E se ele vencer Nós vamos perdoá-lo É, já recebeu o dinheiro É só fugir pra Malásia Tá tudo certo É só fugir pra Ilha de Bermudas Foda-se Ah, agora isso acontece depois da semana 3 O namorado venceu Mas isso não foi tudo E graças às meninas Super Tô brincando Ok Então agora passou a terceira semana Ele tá apontando uma arma E ele jogou a arma fora Ele, obviamente Parece que ele tá bem feliz Que o boyfriend conseguiu passar Tá ligado? Do desafio Aí agora tem um quadrinho do Minuto Ele olha Quem que é você, minha filha? Bi-bop-bi-bop-bi A namorada Ô Concorrência Fudeu, vou matar Tá, vamos lá Agora vai começar Bora ouvir a música, né? As músicas são novas também Então vamos ver qual é Ô, louco Olha esse cabelão dela O cabelo desce pra baixo da bunda, velho Ô Ô, metrô Ô, sé Caralho Até ela cantando é uma diva Cara, ó Olha o estralo de dedo Que massa Que massa, velho Pau Ué, ela tem uma voz bonita, velho Caraca Tudo bem que é só bebop Mas ela tem uma voz bonita Nossa Olha, olha Olha esse instrumental, velho Ih, vai foder Segura o beat Cabelo tá na minha cara Ai Eita peste Fudeu no final ali No intervalo entre a primeira e a segunda música Eu tiro o cabelo daqui Ok Ai, tinha outra nota Eu não vi O pico, ele atrai só de olho Obviamente o pico tá com um sorrisinho no rosto Mas ele não tá de olho na Usagi, né Ele tá de olho na batalha Mano, ela realmente parece, tipo, sei lá Uma gente secreta de um filme dos anos 80, tá ligado Toda sexy que sensualiza as vítimas pra depois matá-las Tipo, panteras, tá ligado As panteras Sei lá, mano Tá me lembrando alguma coisa dessa vibe, velho Mas eu adorei o design dela Tá muito bonito Ó, a voz dela tá ficando mais baixa Ó o sorrisinho de filha da puta dela, mano Ó, ela ficou frustrada no íconezinho Deixa eu tirar o cabelo da cara Senão eu não tô conseguindo ver direito Ter cabelo é foda, né Ok Segunda música? Ou vai ter alguma caixa de diálogo Ih, rapaz Ai, meu Deus Ó Ela riu na minha orelha Eu não gostei disso não, velho Fiquei meio desconfortável com ela parando e olhando sem caixa Nem... What the fuck Se essa porra ficar tensa, vocês estão fudidos, tá Nada mal Ih, já vai pra segunda Vamos lá Vamos, aquecimento Aquecimento das setas Pá, 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 pá Bora Pelo menos não é o modo do salsicha Tudo poderia ser pior Não ser o modo do salsicha Pra mim tá ótimo Vai lá, Daphne Tchernobyl Bora Nossa Olha a velocidade, mano Tô vendo que vai foder, velho Ah, não Até que tá fácil Caralho, que música da hora Parece tema de anime, velho Tema de... De Naruto Sei lá, velho Tá muito da hora E eu adorei a vibe noturna Eu adoro a fase do pico, mano Essa vibe noturna de cidade é muito bonito, velho Só que eu acho que dá pra reparar que tá mais tarde Porque as janelas estão todas apagadas, tá ligado? Então dá pra ver que isso aconteceu um pouco depois Bota pra foder Tô acabando com a sua raça, hein, meu filho Bora Bem tranquila a música, na real Ela é meio desafiadora, né Ela impõe um pouco de medo Mas ela é bem tranquila E é muito bem feita, cara As animações da menina cantando, velho Da Usagi Tá muito boa E o pico ali atrás tá adorando a batalha, tá ligado? Tá amando Será que ele tá torcendo pra gente? Ou será que ele tá torcendo contra a gente? Eu não faço ideia Porque ele não queria matar a gente Tanto que ele não matou, né Ó Caralho, música bonita, do cacete Será que essa foi a última? Ah, infelizmente essa foi a última, velho Puta, que pena, né, velho Eu gostei do desenvolvimento disso aqui, tá ligado? Mas dá pra meio que ficar implícito o que aconteceu, tá ligado? Será que essa alien me jora isso? Será que foi a pessoa que deu a risada? Eu não faço ideia, tá ligado? Bom, mas parece que não tem mais nenhuma música e tal, tá ligado? Tem as músicas do pico aqui normalmente Tá ligado? As músicas da mãe, normal Mas é, parece que é só isso mesmo, infelizmente É... Caso o criador desse mod atualize Eu vou ficar de olho Porque eu gostei bastante desse mod, tá ligado? Eu adorei as músicas também Gostei de tudo, mano Mas é uma pena que é tão curto, velho O que é bom Passa rápido, né? Sabe o que dizem Bom, senhoras e senhores Este foi o mod da Uzagi Tá bem bacana Bem da hora Definitivamente Muito bem desenhado o mod E muito bem animado também, tá ligado? Às vezes você tem que parar e se tocar Que não é, na verdade, uma pessoa de verdade É um desenho, velho Então você se acalma as rédeas E joga a parada com decência, tá ligado? Gostei bastante Adorei a introdução dela, tá ligado? Achei bem inteligente o fato disso se passar entre o começo e o final da semana 3, tá ligado? Achei muito bacana isso E eu acho bem plausível, tá ligado? Considerando que o pai contratou simplesmente todo mundo pra acabar com a raça do namorado, tá ligado? Nada mais é do que mais uma pessoa tentando fazer o serviço e não conseguindo Porque o namorado é sensacional, meus consagrados Ele é foda Mas e aí, vocês se apaixonaram pelo Zag também? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Então não se esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam do mod e da personagem também, tá bom? E me recomendem mais mods tão maravilhosos quanto esse Já deixa o seu like aqui pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui Se você ainda não deixou no começo do vídeo E se inscreve aqui no canal pra não ficar de fora de nenhuma novidade Porque novamente trazemos tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, meus queridos e minhas queridas Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso lavar o meu belo cabelinho Que ele ficou todo embaraçado nesse vídeo aqui Então a gente se vê na próxima, galera Então um beijo pra vocês Falou Até mais Tchau